Suplico Tua Presença Neste lugar, vem transformar Suplico Teu Santo Espírito Neste lugar, faz transbordar Suplico Tua Presença Neste lugar, vem transformar Suplico Teu Santo Espírito Neste lugar, faz transbordar Seja bem-vindo aqui Este lugar é Teu Me sinto livre pra Te exaltar Inigualável, o grandioso A Te rendemos todo louvor Seja amorável, o grandioso 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 Me sinto livre pra Te exaltar Seja amorável, o grandioso A Te rendemos todo louvor Seja amorável, o grandioso 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 Passeia entre nós Seja adorado É sempre exaltado Pentecoste em ti Pentecoste em mim És inigualável Vendo o inefável Passeia entre nós